Olá, bom dia, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo, eu sou o Diego Gimenez e o Veja Mercado desta segunda-feira, 6 de novembro, já está no ar. Você pode nos assistir pelas nossas redes sociais ou então nos ouvir pelo Spotify quando e onde você quiser. As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em alta na manhã de hoje. Uma nova e surpreendente rodada de otimismo tomou conta dos mercados financeiros na semana passada. O mercado interpretou o último comunicado do Banco Central americano como uma sinalização de que a probabilidade de os juros americanos subirem nos próximos meses é mais remota do que se esperava. Além disso, o mercado também interpretou números do mercado de trabalho norte-americano, abaixo do esperado, que indicam uma desaceleração da maior economia do mundo. O Ibovespa saiu dos 113 mil pontos para os 118 mil pontos na semana passada e o dólar comercial caiu dos R$ 5,05 para R$ 4,92. Mas aqui no Brasil, o velho risco fiscal ainda assombra os investidores. Segunda-feira, como é de costume, tem boletim Focus divulgado pelo Banco Central. Vamos às projeções do mercado financeiro. Em relação à semana passada, os números são praticamente os meus mesmos, inalterados. A única mudança que a gente observa diz respeito à inflação do ano que vem. O mercado projeta que a inflação do ano que vem encerra em 2024 a 13,91%. A projeção da semana passada era de 13,9%. Para conversar comigo sobre esses e outros assuntos, recebo no Veja Mercado de hoje o economista-chefe da Constância Investimentos, Alexandre Lohmann. Alexandre, bom dia. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Começo falando sobre Estados Unidos. Alexandre, acho que a grande razão, o gatilho para a Bolsa, para o dólar, na semana passada, de quarta-feira para sexta, sobretudo. O Banco Central americano emitiu um comunicado depois da reunião sobre os juros na quarta-feira. O mercado interpretou como um sinal de que os juros podem não subir, mas por lá e na sexta teve o payroll, números de trabalho, referentes ao mês de setembro, que vieram abaixo do esperado. O cenário nos Estados Unidos, de fato, mudou da água para o vinho e como é que isso afeta o Brasil, principalmente? Então, mudou da água para o vinho, sim. Na verdade, essa alta residual que era sinalizado pelo FONC, o mercado nunca comprou totalmente. Teve a sensação que, na verdade, tinha uma certa resistência por parte do Banco Central americano a subir novamente a taxa de juros. Mas eles continuavam a sinalizar uma alta residual possível para impedir o mercado de precificar corte muito cedo. Ficar uma alta pendente ajudava a segurar as expectativas de taxa de juros mais alta para mais tempo. Então, sempre teve uma dúvida se ia acontecer ou não e parece que finalmente não vai acontecer. Então, claro que isso é um fator positivo para os mercados mundiais e o Brasil, porque finalmente o preço de referência, o preço mais importante nos mercados financeiros é a taxa de juros americana. Se os juros são mais atrativos fora, os ativos brasileiros são menos atrativos. Então, se cai o juro nos Estados Unidos, porque o mercado não acredita que vai subir, vai ter essa alta residual, isso tende a dar um suporte para a renda variável brasileira. Alexandre, fala um pouco também sobre a nossa taxa de juros. Na semana passada, o Boleto em Foco teve uma pequena mudança na taxa terminal da Selic para o ano que vem, subiu de 9% para 9,25%. Essa sinalização mais branda do Banco Central americano, essa possibilidade de que os juros não subam mais nos Estados Unidos, ela pode de alguma forma dar mais margem para o Banco Central brasileiro cortar os juros mais do que o mercado espera? Exatamente a minha opinião. Eu acho que agora o Foco está um pouquinho numa fase de pessimista, de pessimismo. Se você olha bem a mediana de 2024, ela subiu para 9,25%. Mas se você pega só os valores mais atualizados, que foram mudados nos cinco últimos dias úteis, já é para 9,38%, ou seja, ainda mais elevado que a mediana global. Esses valores, uma grande parte foi entrada antes desse alívio na taxa de juros americano. E claro que ao final das contas, a taxa terminal vai ser muito influenciada pela postura do Federal Reserve. Agora tinha muita tensão na taxa de juros, tinha aumento do STEM premium, do prêmio de risco de longo prazo. Mas talvez, quando o Banco Central do Brasil vai vencer nos cortes da taxa de juros, talvez a situação vai mudar daqui a seis meses. O Banco Central americano vai começar a entrar no processo de corte da taxa de juros dele. E isso vai liberar espaço para cortar juros mais que o mercado acha. Isso é a minha avaliação. Certo. E amanhã, terça-feira, será publicada a ata da última reunião do Copom aqui no Brasil. Que tipo de mensagem ou que tipo de recado o mercado espera ouvir do Banco Central nessa ata? Então, teve um grande ausente no comunicador do Copom, que era o risco fiscal. Como que o Banco Central avalia a possibilidade de mudança da meta, de meio abandono do arcabouço fiscal, mesmo antes dele estar aplicado na prática. O entendimento do Copom, que foi feito no início do ano, no ano passado, quando teve a PEC da transição, é que o comitê não reage ao fiscal diretamente. Ele reage ao fiscal enquanto ele afeta as expectativas de inflação em câmbio. No comunicado da semana passada, teve muito pouco descrição, menção ao risco fiscal. Apenas uma frase sobre a importância de cumprir as metas. Então, pode ser um destaque da ata que vai ser publicado amanhã, que o Copom detalha um pouquinho mais como que ele enxerga esse risco. E também, pode ter algum detalhe a mais sobre essa questão do juros americano. Como que o Banco Central reage a esse problema? Será que impõe cotela no ritmo? Seja que tem impacto na taxa terminal, como que o Banco Central está enxergando isso? Alexandre, o fluxo de capital estrangeiro na Bolsa de Valores brasileira está positivo este ano, em pouco mais de R$ 6 bilhões. Mas, desde agosto, esse fluxo tem registrado uma importante saída da Bolsa de Valores em razão dos temores de novos aumentos dos juros americanos. Eu quero entender se essa nova sinalização, se essa nova interpretação do mercado, se esse recente bom humor, ele pode, de alguma forma, aumentar esse fluxo de capital estrangeiro na Bolsa, trazer esse dinheiro de volta para cá? E quais podem ser os efeitos desse movimento na cotação do dólar? De maneira geral, o Brasil está numa situação bem favorável. Claro que tem problemas fiscais, que tem problemas, às vezes, de incerteza política. Mas, se você compara com os outros países emergentes, China, Rússia, África do Sul, o Brasil não é tão ruim assim. Então, finalmente, ele tem uma fase bem positiva. O investimento estrangeiro tem uma avaliação muito boa sobre o Brasil. Isso trouxe um fluxo de dinheiro muito importante de fora para o Brasil. Aí, teve meio uma inversão, sim, no pânico da alta taxa de juros americano. Flutou com 5%. E, nesse caso, faz sentido que tem uma certa fuga de capital no curto prazo. Sim, o movimento de correção, de baixa da taxa de juros a 10 anos nos Estados Unidos, se mentem, foi muito positivo o que aconteceu, mas começou a acontecer na quarta-feira, quinta, o que era, o feriado no Brasil, e sexta. Três dias não é uma tendência. Mesmo se, pessoalmente, eu acho que sim, é o começo de uma tendência de correção dos excessos na alta taxa de juros americano. Mas, se se confirma como uma tendência, claro que aí teria uma volta para o movimento anterior de fluxo positivo de entrada de dinheiro vindo de fora, o que seria positivo tanto para o juro, tanto para o câmbio, que para a renda variável. O mercado todo deve se beneficiar desse fluxo positivo. A gente falou sobre risco fiscal há pouco. Quero voltar nesse assunto para a gente detalhar um pouco, porque o presidente Luiz Nácio Lula da Silva afirmou que o país dificilmente vai zerar o déficit fiscal no ano que vem. O risco fiscal voltou a assombrar o mercado financeiro. O ministro Fernando Haddad negocia uma verdadeira queda de braço para uma possível mudança da meta fiscal para 2024. Quero entender na sua avaliação, seu ministro, que se saiu vitorioso em outras pautas, como a arcabouça fiscal, a própria reforma tributária, se tem força e se tem argumento para manter a meta fiscal, para manter a meta de zerar o déficit no ano que vem, em 2024? Claramente, o ministro Haddad está fazendo um esforço para seguir com essa questão da meta zero. É difícil saber qual decisão vai ser tomada, porque tem uma ala política que reclama mais gastos para as eleições na véspera das eleições de 2024. Eu estou difícil de saber qual vai ser a decisão depois do presidente Lula. Esse tema deve continuar a alimentar uma certa instabilidade no mercado, mas eu tenho uma tendência a relativizar esses problemas no mercado, pelo menos no horizonte relevante, por um, dois anos. Eu sei que eu tenho sempre muito viés local por parte do mercado brasileiro, não sei se dá para ver com o meu sotaque, mas eu não sou brasileiro. Eu tenho uma tendência, como gringo, a sempre ver as coisas um pouco mais distantes. Sim, tem uma piorada do risco fiscal, mas se você ver as coisas de maneira mais fria, entre uma meta que seria um intervalo entre zero e menos 0,25 do PIB e provavelmente uma mudança da meta para menos 0,50, não é uma mudança tão grande. Vai gerar instabilidade no curto prazo, mas se eles mudam a meta e continuam com um processo de ajuste que seria talvez mais gradual, talvez mais realista, isso vai gerar volatilidade, mas não é uma coisa tão dramática para o mercado. Temos que relativizar um pouquinho. Na semana passada, o governo federal confirmou as indicações de Paulo Piquetti e Rodrigo Teixeira para o quadro de diretores do Banco Central a partir do mês de dezembro. Com isso, o atual governo federal indicou metade das diretorias do Banco Central. Antes dessas indicações, existiam temores de que o governo indicasse diretores que pudessem provocar alguma guinada, alguma mudança muito expressiva na condução da política monetária do Brasil. Passada aí quatro indicações, metade das diretorias, esse fantasma ainda assombra o mercado ou as primeiras indicações do governo afastaram esses temores? Então, eu vou dizer meio a meio, 50-50, porque teve a indicação de um heterodoxo e de uma pessoa mais técnica. Então, a relevância dessa mudança é que você... Estão saindo duas okis, duas pessoas que estavam votando para menos corte, quando teve o primeiro corte em dois cupons atrás, foi duas pessoas que votaram para um corte menor, duas pessoas okis, inclusive a pessoa que tem supostamente o perfil mais ortodoxo do comitê, que é a Fernanda Guardado, vão sair, eles vão ser substituídos por uma pessoa, okis e um dovis. Então, o perfil do cupom vai mais no sentido de uma maior flexibilização monetária. Bom, com dúvida, esse cupom não vai ser o mesmo do ano passado, ele vai ser mais com um viés para cortar juros. Isso em conjunto com o desempenho inflacionário muito benigno, se você olha os núcleos de inflação nos últimos meses, eles estão dentro do intervalo dos anos 2017 e 2019. Então, o cenário de inflação é muito benigno. Então, esse cupom mais dovis, mas com um cenário inflacionário mais comportado, isso traz um viés de baixa na taxa Selic terminal do ciclo, vamos dizer, taxa Selic no fim de 2024. E aí a gente volta no comentário que você fez alguns minutos atrás, se para mim tem um viés de baixa na mediana do Focus 2024. Agora está subindo, mas eu acho que daqui a pouco vai reverter e tem uma grande probabilidade que a Selic feche abaixo desse valor de R$ 9,25, que está precificado pelo mercado, tanto pelo cenário inflacionário que pelo perfil do cupom, apesar do risco fiscal. Certo. Na última semana, Alexandre, a South Rock, que administra marcas aqui no Brasil como Starbucks e Subway, pediu recuperação judicial com dívidas de R$ 1,8 bilhão. O pedido foi negado pela justiça, as negociações ainda se arrastam, mas esse é mais um caso do varejo brasileiro de uma crise de uma grande empresa. Podemos estar aqui americanas, a fraude no início do ano e a própria reestruturação financeira do Grupo Casas Bahia. O que explica essa crise que atinge o setor de varejo, o setor de comércio brasileiro? Ela tem poder para atingir mais empresas ainda? E o principal, como é que isso deve passar? Não vou comentar um caso específico, porque eu não conheço os detalhes, mas, de maneira macro, a gente ainda tem uma taxa de juros extremamente restritiva, perto das máximas históricas. O que é uma taxa de juros restritiva? Você considera a taxa de juros neutra na economia, a taxa de juros neutra real e a taxa de juros real atual, considerando a taxa Selic e as expectativas de inflação. Isso indica o grow do aperto monetário. O grow do aperto monetário no Brasil era quase nas máximas históricas das duas últimas décadas. Então, sim, a taxa de juros tem um impacto restritivo no crédito e quem está impactado negativamente são as empresas de varejo, obviamente. Isso tende a gerar uma pressão recessiva na economia com todo. Por vários eventos que ocorreram, uma super safra, estímulos fiscais, uma rápida desinflação dos alimentos que deu poder de comprar mais para o consumidor, uma taxa de crescimento de potência mais elevada que no passado, por causa de diferentes reformas. Por tudo isso, a gente teve um crescimento que foi muito resiliente. Mas, há um momento, chega a conta dessa taxa de juros real muito restritiva. Então, a economia brasileira está desacelerando. E, claro, que nesse processo de desacelerando, tem algumas vitimas por aqui e por aí, especialmente no varejo. A expectativa é que, com a redução da taxa de juros, esse tipo de problema vai começar a ficar menos grave. Mas, precisamos reduzir a taxa de juros, primeiramente, e depois tem um certo lag no efeito da flexibilização monetária. Tá certo, Alexandre. Quero agradecer a sua participação aqui no Veja Mercado. Foi um prazer. E as portas aqui estão sempre abertas, viu? Até uma próxima. O prazer foi meu. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. E, antes de encerrar o Veja Mercado, vamos às últimas atualizações. É o que será assunto no mercado ao longo da semana. Agenda bem cheia, viu, gente? Amanhã, terça-feira, tem a publicação da ata da última reunião do Copom, na semana passada. Na quarta, o IBGE divulga números mensais do comércio e da indústria brasileira. Na quinta, tem resultado trimestral da Petrobras. E na sexta, a divulgação pelo IBGE da inflação medida pelo IPCA do mês de outubro. E, claro, ao longo dos próximos dias, as discussões em torno da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e uma possível mudança da meta fiscal do Brasil para o ano que vem. A partir desta segunda-feira, a Bolsa de Valores passa a fechar às seis horas da tarde, não mais às cinco horas da tarde, em razão do fim do horário de verão lá nos Estados Unidos. Passando brevemente pelos indicadores, o dólar comercial abre o dia estável, cotado a R$ 4,90. E os futuros do índice Bovespa, que medem temperatura da Bolsa antes da abertura dela, são negociados em alta de 0,5% nesta manhã. Ponto final nesta edição do Veja Mercado, quero agradecer a sua companhia, a sua audiência e lembrá-lo que o nosso programa é transmitido de segunda a sexta nas nossas redes sociais, que você também pode nos ouvir pelo Spotify quando e onde você quiser. O Veja Mercado é oferecido pela JHSF. Amanhã estou de volta, a gente se encontra aqui. Até lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.